Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Dor Anterior no Quadril, Como Conduzir. Eu sou o doutor João Lô, ortopedista, cirurgião do quadril de Belo Horizonte, Minas Gerais, e irei conversar com dois grandes amigos, doutor Davi Gusmão, ortopedista, cirurgião do quadril de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o doutor Inácio Ventura, ortopedista, cirurgião de quadril de Brasília, Distrito Federal. E aí, Davi Inácio, vamos lá, hein? Olá, João, vai ser um prazer a gente conversar sobre esse tema que nós somos tão apaixonados, que é o quadril. Inácio... Falar aí para os meus grandes amigos e sejam todos bem-vindos a esse bate-papo que, acima de tudo, vai ser rico, engrandecedor, mas muito divertido. É isso aí. Então, assim, é o cotidiano nosso, né? A dor do quadril e em relação à dor anterior, que nós vamos falar hoje, é a mais prevalente, né? E aí, já abordando o assunto diretamente, ela abrange aí, nós sabemos, problemas de origem intraticular e extraticular. E aí, já pensando naquele mais frequente de todos, né? Eu queria conversar, iniciando aí com o Davi, sobre a dor no quadril relacionado ao impacto fêmurocetabular. Maravilha, João. Bom, como a gente sabe, a nossa especialidade do quadril, ela teve uma grande mudança aí dos anos 2000 para cá, onde surgiu o diagnóstico e o entendimento de uma patologia, que é o impacto fêmurocetabular, que é basicamente uma mudança de formato da articulação do quadril, que ocorreu na pré-adolescência, onde ela pode ter diversas manifestações de sintomas. Sendo que, de longe, a manifestação mais comum é a dor anterior, na região da virilha. E essa dor articular, ela vai ter algumas características, né? Ela vai ter características especialmente de agravamento com o movimento. Então, o interessante é que, muitas vezes, o paciente pode ter a dor após um determinado tempo de ter praticado atividade física, não obrigatoriamente durante a atividade. E, às vezes, essa dor pode não se demonstrar num exame físico comum, como a flexão do quadril com a rotação interna. Às vezes, ela não se demonstra, porque necessita um certo tempo de provocação para essa dor acontecer. Perfeito, Davi. Inácio, sabe aquele paciente que chega no consultório e lembra exatamente quando ele lesionou, que foi em alguma atividade física específica, e fala, doutor, está doendo aqui, e mostra com a mão ali o sinal do sed burn, né? Que é típico das dores intraarticulares. Nesse caso, o que você pensa relacionado ao impacto e à lesão que, possivelmente, ele sofreu? É, dentro desse cenário aí, a gente já partindo da ideia de que o diagnóstico, a nossa anamnese, a descrição do paciente, o exame físico nos direcionou mais para o diagnóstico de impacto, e não vamos falar de outros diagnósticos diferenciais agora, mas quando o paciente me descreve isso assim, foi neste momento, eu digo aos pacientes, ó, essa gota d'água provavelmente foi a sua lesão labral. Então, a gente imagina que foi aquele, às vezes, quando é aquele impacto já meio borderline, virando uma atrose, pode ser simplesmente uma saída do envelope de função, uma descompensação daquele quadril, ou uma sinovite gerada por um esforço excessivo, mas quando ele descreve com essa precisão que você contou aí, João, para mim, eu falo para ele, ó, provavelmente agora o seu labrum foi lesionado nesse momento. Dr. João, eu já queria fazer um comentário aqui, né, que eu acho que para todo ortopedista é importante ele entender a existência dessa patologia do impacto femorocitabular, porque muitas vezes em radiografia comum, a P de bacia, ele não vai ser, obviamente, demonstrado. Então, se o colega ortopedista está com um paciente com uma dor anterior do quadril, e ele suspeita, poxa, está estranho, porque o raio-x está normal. Uma grande dica é lançar a mão da ressonância nuclear magnética para ver se não tem alguma alteração inflamatória, ou melhor, há também alguma alteração de formato da articulação do quadril, que pode ajudar no diagnóstico, já que os exames radiográficos específicos não são todos os lugares que fazem com uma maestria, né? Muitas vezes a gente pede um exame de raio-x e é feito numa clínica de menor porte, que não conhece as incidências, e a ressonância já que é um exame que não tem radiação, eu acho que na suspeita daquela dor anterior do quadril, que o raio-x da bacia parece normal, usa a ressonância nuclear magnética para estar mais seguro. Eu acho, se me permite só complementar isso, Guzmão, eu acho que você falou isso muito baseado naquela história que todos nós acompanhamos muito, especialmente no início dos anos 2000, que era aquele paciente que passava em seis, sete ou oito colegas especialistas, ortopedistas, e a história era sempre de, deve ser uma distensão muscular, deve ser uma distensão muscular, e esse paciente tinha um impacto fenocertabular, às vezes lesão labral, e a gente só descobria quando chegava na nossa mão já no caso de artrose. Então, antes dessa investigação de imagem até, que foi perfeita a sua colocação, eu concordo em gênero, número e grau, mas eu acho que deve se despertar o ortopedista que não é especialista, se ele tem essa queixa de dor anterior no quadril, para os testes do exame físico específicos que direcionem para uma hipótese maior de dor intraarticular, pelo menos. Então, pelo menos ele fazia aquela diferenciação naquele funil de me parece mais extraarticular ou mais intraarticular. E aí a gente está falando do FADURI, do teste do impacto, mais comumente conhecido, do Straight Leg Resistance, a elevação da perna estendida, alguns testes que vão te direcionando no mínimo para você saber. Tem uma radiografia normal, como o Guzmão falou, mas tem dor na elevação da perna estendida contra a resistência, tem dor no FADURI, até que me prove o contrário, tem alguma coisa intraarticular. Eu não vou diagnosticar, mas eu vou encaminhar para um especialista que ele faça isso. Acho que pelo menos isso já seria essencial. E complementando, Inácio, também, se ele tem uma discrepância de movimento de rotação interna e externa dos quadris com flexão de 90 graus de um lado para o outro, ou da normalidade, frequentemente a gente pega aquele paciente que tem zero graus de rotação interna do quadril, poxa, tem que levantar uma suspeita alta, né? Perfeito. E dentro da prática diária, nesses casos, quais são as séries radiográficas que são solicitadas, né? Para aquele paciente que recebeu o paciente com essa dor, o médico que recebeu, como que ele vai conduzir esse paciente no caso? Davi, fala para a gente, por favor. A série radiográfica clássica que a gente faz é o AP de bacia, pegando sempre ambos os quadris, né? O AP de bacia sempre ambos os quadris. O DAN 45 graus, que é a coxa vai estar fletida em torno de 45 graus, uma abdução de 20 graus e preferencialmente ir numa mesma chapa pegar os dois quadris ao mesmo tempo, porém, nesse caso, não é obrigatório. O DAN 90 graus, que é 90 graus de flexão da coxa com 20 graus de abdução de ambos os quadris, também tentando pegar na mesma chapa. E se quiser dar a cereja do bolo aí, seria o raio-x de Lequesne, a única incidência do quadril que é com apoio, que já é uma incidência um pouco mais complexa de fazer, mas é com o paciente em pé, levemente inclinada. E nesse caso aí vai ser importante o pessoal olhar um desenho aí, que já é mais difícil de descrever, né? Joia! Posso fazer só uma observação em relação ao posicionamento, Gusmão? Porque a gente tem muitos colegas, João, que trabalham em serviços do interior, às vezes, e que ele vai, e é até recomendável que, não só no interior, mas a gente vá lá conversar com o técnico e explique o exame do jeito que a gente quer. Uma observação importante nos dois DAN que o Gusmão descreveu, de 45 graus e 90 graus, é que ele é fletido nessa angulação, existe uma abdução leve e é sem rotação da perna, porque a tendência dos técnicos é rodarem a perna como se fosse fazer um Lauenstein ou como se fosse fazer um Ducroquê, e quando ele faz isso, o grande trocante se sobrepõe ao colo do fêmur e muitas vezes atrapalha a nossa avaliação. Então, o DAN não tem rotação da perna, preferencialmente. Perfeito, a perna em neutro, ambas em paralelas, né, Inácio? Perfeito, manter as tíbeas paralelas na hora do exame. Boa colocação. Muito bom, muito bom. E aí, esse paciente, então, seguindo aí um pouco dentro do impacto fêmuracetabular, ele, fechamos o diagnóstico clínico, fechamos o diagnóstico com imagem, né, quais seriam os próximos passos aí para esse colega nosso que recebeu o paciente em relação ao tratamento, Inácio? É, eu acredito que, assim, a primeira coisa e a primeira etapa de todo o tratamento deve ser a etapa de educação e saúde. Então, isso aí é coisa que não precisa ser especialista para fazer e o colega vai educar, orientar o paciente a respeito do seu diagnóstico, o que ele tem, quais são as possíveis soluções e que soluções ele deve buscar, o que isso pode gerar, prós e contras de cada conduta. A conduta definitiva vai depender muito do tipo de impacto fêmuracetabular, se existe uma deformidade marcante ou se é um impacto mais funcional por um excesso de movimento, por uma hipermobilidade, por exemplo, e das atividades da pessoa, né, o que ela está disposta a fazer, o que ela faz como objetivo e o que ela pretende continuar fazendo. Se a gente está falando do impacto fêmuracetabular clássico, com deformidades ósseas de um paciente que normalmente nos procura ativo e que tem queixa para aquelas atividades e pretende continuar fazendo, é bem importante a gente destacar que a maioria dos trabalhos fortalece que o tratamento padrão ouro é a ressecção e hoje em dia por videoartroscopia do quadril. Você fazer o tratamento com a ressecção e depois seguir com o protocolo de fisioterapia traz melhores resultados e perde-se menos tempo trazendo menores danos do que você tentar insistir com o tratamento fisioterapêutico e depois ir para uma cirurgia. Claro que isso é uma conduta de modo geral e tem que ser adaptada para cada paciente. Eu queria até aproveitar e complementar uma coisa aqui, que o parâmetro da dor não é um parâmetro muito bom no quesito de acompanhamento do paciente, porque muitas vezes o paciente sente um discreto desconforto, especialmente os pacientes do sexo masculino com o CAMI, o CAMI é muito deletério para a cartilagem e muitas vezes para o desconforto se transformar em uma dor demora muito tempo e perde-se a janela de ouro de oportunidade de tratar aquele quadril e desacelerar ou até mesmo parar o processo degenerativo. Então é comum isso, ficarem atentos. O homem tem a tendência de ter menos dor por causa do impacto fêmurocetabular tipo CAMI e a mulher tem a tendência de ser mais sintomática. Excelente, Davi. Olha só, desde que o grupo de Berne começou a falar sobre a cirurgia preservadora do quadril, a patologia do impacto fêmurocetabular, e se nós pensarmos que isso foi na década de final de 90 para o início do ano de 2000, quando começaram a sair os primeiros artigos, como que evoluiu a técnica operatória em relação ao tratamento do impacto fêmurocetabular? Lembrando também que é uma patologia, como o Davi falou, que ela pode ser tratada ali já no início. Aqueles casos, principalmente, que nós achávamos que eram idiopáticos de artrose no quadril lá no adulto, hoje a gente sabe, olhando a radiografia retrospectivamente, que a origem foi o impacto fêmurocetabular. Então, Davi, fala um pouquinho mais para o nosso colega ortopedista, qual que é a importância de se tratar esse paciente, naquele momento, naquela janela de oportunidade, como você falou. Infelizmente, o impacto fêmurocetabular tipo CAMI, em especial, ele começa normalmente simulando, como a gente falou no início, aquela distensão muscular, uma distensão de adutor, uma pubalgia, e isso é comum atrasar o diagnóstico, porque esse público jovem e muito ativo, claro que ele já sofreu distensões e ele confunde muito aquela dor. Mas, nesse momento, o que pode estar acontecendo é um dano na cartilagem que não é tão sensível quanto o labrum, e esse dano na cartilagem, na medida que ele evolui e vai passando de um estágio grau 2 para um grau 3, isso pode fazer com que os resultados do tratamento piorem muito. Então, o ideal é que esse paciente seja tratado antes do grau 2. Por isso que não dá para usar, de forma isolada, a sintomatologia como um parâmetro. A gente tem que usar os sintomas, exame físico e os exames de imagem. E também, qual é o objetivo do paciente, né? Se ele quer continuar a fazer as atividades físicas do mesmo nível, como o Inácio falou, a gente tem que levar em consideração para ajudar a manter ele ativo. Nós vamos falar sobre um outro assunto agora também, que é a dor da dor anterior no quadril. E só lembrando que, em alguns casos, aquela dor do impacto que não está tão clássica ou tão típica no diagnóstico de forma inicial, né? Mas ela pode ser referida ali na região do grande trocante, né? E também na região do púlbis até. Então, ficar bem atento, principalmente no caso dos homens, porque não é comum o homem ter dor lateral do quadril. Até que do púlbis tudo bem, pode ter a púlbis ao giro por conta da prática esportiva, mas a dor lateral no quadril, no homem, né? Desconfiem. Pode ser aí tratando-se do impacto firme no cetambular e passar desapercebido, né, Davi, né, Inácio? Perfeito. Então, vamos falar agora um pouco sobre aquela questão que incomoda tanto o homem e também os ortopedistas, né? Que não é uma coisa fácil de se tratar, mas que é a dor na região do púlbis, né? A famosa pulbalgia. E aí ela pode ter várias origens, né? Já pensando aí na dor de origem extraticular, mas pensando, por exemplo, quando tem se associado a lesão da polneurose, conjunto do reto abdominal, com aquela tendinite ou tendinopatia dos adutores, e em alguns casos aquela osteite púlbica, né? Que aí caracteriza de forma mais típica o quadro de pulbalgia. E quando chega esse paciente, né, na parte do exame físico, Inácio, qual que é o teste que você mais gosta para tentar fechar o diagnóstico relacionado a isso? Eu acho que para o diagnóstico da pulbalgia em si, eu vou dizer, antes de qualquer teste, eu gosto mesmo do meu dedo, a palpação, tá? Então, a palpação me ajuda muito a identificar que espectro desse da pulbalgia é o que está mais presente, se eu tenho mais uma sinfisite, ou se eu tenho mais uma dor na inserção do reto, ou se eu tenho mais uma dor nos tendões adutores, que é uma variabilidade muito grande. De teste, eu gosto do teste de grava, o teste de grava é um teste que me dá bastante indício, e gosto de fazer o teste da instabilidade da sínfise pública, muitas vezes auxiliado com o uso do ultrassom. Então, você coloca o ultrassom em cima ali, que é hoje em dia uma ferramenta do exame físico do ortopedista, coloca em cima da sínfise e pede para o paciente fazer uma alternância de elevação das duas pernas para ver o quanto se desloca um lado do pubis em relação ao outro. Acho importante a gente falar também, já fazendo o gancho da outra temática para essa, que o impacto femorocetabular de grande monta é uma causa de pulbalgia refratária. Então, o exame físico da pulbalgia vai ter que passar por um exame físico bom da articulação para você tentar identificar problemas paralelos e concomitantes, porque um pode estar tendo muita influência sobre o outro. Perfeito, Inácio. Só complementando aqui, examinar o pubis sem examinar a rotação do quadril, examinar a coluna sem examinar a rotação do quadril, não tem como. São articulações que estão muito próximas, trabalham muito junto na biomecânica, e tem aquela frase famosa, que já foi até editorial de revista da Artroscope, que toda vez que o quadril tem um bloqueio articular, a coluna trabalha o dobro. Mas esse reflexo também ocorre na sacroiliaca e no pubis e nas facetas lombares, no caso da coluna. Então, assim, é importante a gente ver essas rotações para tentar estabelecer se existe uma ligação ou não nessas duas patologias. E acho que vale a pena destacar, porque o ortopedista não é muito afeito a isso, pulbalgia é um problema ortopédico que exige que o ortopedista tenha uma cabeça mais ampla e imagine problemas sistêmicos. Então, o ortopedista vai ter que desconfiar, porque você pode ter alguma coisa na próstata, você pode ter que avaliar o canal inguinal, você pode ter uma hernia inguinal, você pode ter uma série de patologias ali intra-abdominais que podem estar repercutindo, como pulbalgia, você tem que, no mínimo, investigar isso e depois estender isso para os exames de imagem. É um outro aspecto também muito importante que eu gostaria que o Inácio falasse um pouco mais também, que é como que é importante a palpação. Nós, ortopedistas, gostamos muito de testar DM, de fazer testes especiais, esquecemos da ponta do dedo, né, Inácio? E você falou aí, e citou, como que isso é importante. Fala um pouquinho mais aí para os nossos ouvintes. Foi perfeita a sua colocação, João. A gente aprende, a gente é treinado na residência para isso, aprender muitos epônimos, muitos testes, 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 e aprende a usar pouco o dedo. E o dedo dá informações, assim, muito valiosas para a gente, porque o paciente reflete no momento que você está apertando. E nós, ortopedistas, todos nós, cansamos de estudar anatomia. Então, nós gostamos de anatomia e conhecemos bem os marcos anatômicos do corpo. Você conhecendo bem o marco anatômico, examinando com calma e apertando os locais corretos, isso muitas vezes te dá mais respostas respostas do que testes específicos, que são, assim, muitas vezes sensíveis, mas inespecíficos. O dedo é altamente específico e também gera uma sensibilidade. No caso da pulbalgia, me ajuda muito, porque a gente vê diferentes espectros da pulbalgia. Quantas pulbalgias a gente vê que a sínfise está ok, a inserção do reto está ok, o paciente só tem dor no tendão adutor. Então, é um cenário, uma linha de tratamento. O paciente, às vezes, tem dor só na inserção do reto. É outro cenário. Eu acho que o dedo, para mim, é a principal ferramenta do exame físico que eu tenho, muitas vezes, especialmente em articulações ou alvos palpáveis, ou seja, superficiais. Quando a gente está falando da junta profunda, como o quadril intraarticular, a gente já começa a perder um pouco essa sensibilidade e aí os testes e as manobras passam a ser mais interessantes. E é interessante que, do ponto de vista do consultório, o paciente também fica muito contente quando tu consegue reproduzir e palpar exatamente a dor que ele veio trazendo. Ele sente que o médico realmente achou a dor. Então, a palpação nos dá esse retorno e ganha uma confiança do paciente. Poxa, o médico entendeu bem a dor, onde é o que eu quero dizer e onde ela se manifesta. Exatamente. Davi, conta-me um pouquinho mais para o nosso ouvinte em relação ao movimento de adução com rotação interna do quadril, como que ele pode reproduzir a dor na região do pubis? E, na verdade, essa dor está vindo lá do impacto fêmuracetabular. Esse é um movimento interessante porque o local mais comum que o CAMI se manifesta é na região anterolateral do quadril. E quando a gente faz um movimento com alto torque, seja durante uma corrida ou o movimento até mesmo de chutar uma bola, um esporte tão prevalente aqui no Brasil, quando o quadril trava a sua rotação interna na borda do acetábulo, vai ser distribuído dois vetores de força. Um vai para a sacroiliaca, que ela é bem mais resistente, e o outro vai para o pubis. E esses dois vetores distribuídos dessas duas formas vão causar força de cisalhamento e compressão na região do pubis. E muitas vezes a gente consegue ver claramente aquela alteração no pubis em pacientes que a gente está tratando do impacto fêmuracetabular e que não tem sintomas no pubis. E vemos o contrário também. Pacientes que tem apenas pubalgia e não tem tantos sintomas na região anterior do quadril. Então, é muito interessante a gente buscar essas duas patologias em conjunto, porque às vezes tratando uma delas, a outra pode aliviar, especialmente começando pelo quadril. Uma outra patologia também que ocorre aí na região anterior do quadril, que vai dar dor ali na parte antromedial, é relacionado ao iliopsoas e o atrito do iliopsoas. E até em exames de ressonância que nós vemos aquelas rupturas labrais, ou encontramos aquelas rupturas labrais ali às três horas, então mais medialzinha mesmo, e que algumas vezes encontramos até já o iliopsoas intraticular, ele mostra ali que tem uma relação muito grande com a dor intraticular. Inácio, fala um pouquinho mais para a gente aí em relação a como que você avalia isso, as patologias relacionadas ao iliopsoas e a dor anterior no quadril. É bem importante ter citado isso, João, porque essa é a etapa inicial da investigação, é algo do diagnóstico diferencial que a gente tem que ter na nossa cabeça, que é aquilo, quando eu dei aquele exemplo inicial do ortopedista generalista saber se ele vai encaminhar ou não, é muito diferente o tratamento de uma lesão intrínseca, uma lesão intraticular do quadril, seja ela qual for, ou uma lesão extraticular, como uma patologia do psoas, como você está falando, um snapping hip interno, um quadril estalante interno, ou uma bucite iliopectínea, outras coisas que a gente pode ver. E é muito frequente, especialmente no nosso meio, como o Davi falou, de jogadores de futebol, muito próxima ao psoas também ali, uma entesite do reto femoral, que simula, e nos mesmos testes, muitas vezes na flexão, com adução e rotação interna, também dói quando tem problema no psoas e quando tem problema na cabeça do reto femoral. O que eu uso bastante para tentar diferenciar isso é o teste, o straight leg, mais uma vez, a elevação da perna estendida contra a resistência, isso vai sensibilizar tanto o psoas quanto o reto, e aí eu faço a flexão do quadril em 90 graus, peço para o paciente sustentar também a perna em 90 graus e fazer uma flexão contra a resistência a partir dos 90 graus. Ou seja, eu isolei o reto aqui, porque ele está relaxado, e eu sobrecarrego mais só o psoas. Isso me dá indícios de se eu tenho um problema mais voltado para o psoas ou mais voltado apenas para o reto, mas sempre vai ter uma certa confusão se existe alguma coisa intraarticular, você vai ter que ter sempre uma somatória de achados em diversos testes diferentes. Então, isso é importante dizer. Não existe um teste que vai te responder todas as perguntas. A combinação deles é que vai te levar ao raciocínio diagnóstico mais fidedigno. Renato, eu faço exatamente isso. Algumas vezes, para aumentar um pouco mais a sensibilidade, eu coloco o paciente sentado na mesa de exame e peço para ele fletir o joelho, então, levando o joelho de encontro ao peito, e para aumentar ainda mais um pouco a sensibilidade, eu faço uma rotação externa ali do quadril e palpa a região medial ali da virilha, bem em direção ao heliopsoso. Ele sente na hora a dor. E é importantíssimo a avaliação e no exame físico, como todos nós já falamos aí, como que ele dá, tem uma sensibilidade ali e como que essa topografia, e mais uma vez o dedo, ali ele foi importante em diferenciar. Na parte de imagem, a radiografia também, o Davi falou muito bem ali no início, ela é extremamente importante. E nas patologias ali, até do ressalto em termo do quadril, uma característica do raio-x que a gente pode citar, que é a associação da coxavara no falso perfil de Lequesne com uma displasia anterior. E aí, somado à ressonância magnética, que você vê a área de atrito ali e até sempre existe o reto femoral do heliopsoso. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, Inácio. É, perfeito. E até complementando, achei bem interessante você ter tocado nesse ponto, João, da palpação dessa maneira. Outra palpação que pode ser feita com o paciente sentado, como você falou, você pede para ele relaxar e você palpa a tábua interna da crista helíaca. Então, você também, muitas vezes, tem o paciente se queixando de dor ali. E outro indício importante é quando você faz qualquer um desses testes ou das palpações que a gente citou, quando o paciente reflete na hora que ele teve uma dor reflexa na coluna. Porque não se esqueçam que o híriopsoso, ele sai do pequeno trocânter, o tendão conjunto, se divide em uma parte para o helíaco, mas ele se divide lá para as últimas vértebras lombares. Então, é muito frequente também que o paciente descreva uma dor na região lombar e isso, muitas vezes, tem que ser avaliado no exame em ortostase, a relação espinopélvica e a curvatura do paciente que são pacientes normalmente que têm uma hiperlordose. Bem importante ficar atento. Isso que você colocou é muito importante. Toda vez que você tem uma subcobertura óssea anterior do acetábulo, uma displasia ou qualquer coisa dessa, você tem tanto o lábano sendo sobrecarregado, então é muito frequente lesões labrais, como também o psoas que passa a ser, a gente sabe que ele tem um papel de estabilizador secundário, só que nessas situações ele passa a ser mais exigido. Então, você tem uma estrutura dinâmica diretamente repousando sobre a cabeça femoral e sobre a região anterior do labro, sendo altamente sobrecarregada para tentar estabilizar aquele quadril que tem uma subcobertura óssea. O Davi, olha só, na avaliação desse paciente, nós já conversamos isso daí outras vezes, nas nossas reuniões, e a avaliação radiográfica do paciente, ela pode ser feita até de forma dinâmica para ver isso daí em relação ao tilt pélvico, e você gosta e sempre fala, olha, faz o raio-x em AP como? Duas formas aí, Davi, fala para os nossos ouvintes, como é que é importante? É, uma coisa importante na avaliação que também para a gente julgar a inclinação da bacia do paciente, a gente fazia o raio-x com o paciente deitado, na posição supina, e fazia o raio-x também com o paciente em pé. Muitas vezes a gente se surpreende o quanto que ocorre de mudança da posição da bacia, ela fazendo um jogo mais para frente devido a uma lordose do paciente, o quanto que isso aí se modifica, né? Até no caso, quando a gente vai fazer algum planejamento cirúrgico, a gente tem que levar isso em consideração também da posição funcional que o paciente usa o seu quadril, e não apenas tentar corrigir radiologicamente uma imagem, criando uma imagem artificial com a mudança da inclinação do raio, mas a gente faz essas duas posições para ter uma noção bem como é que o paciente usa na vida real o seu quadril. Excelente, vamos falar só sobre mais um ponto aqui que eu acho bem importante também na dor anterior do quadril, quando não é intraticular, ela não é extraticular medial, e ela pode simular a dor anterior no quadril e extraticular, eu estou falando da tendinite do glúteo mínimo, e ela pode simular muito, e algumas vezes com todos os exames, com todos os testes físicos, exame clínico ainda, pode pegar a gente aí achando que ali seria uma lesão labral, por exemplo, na verdade, o antedinite do glúteo mínimo, né? Fala para a gente, Davi, como é a função do glúteo mínimo? Eu acho que tu tinha que falar para nós essa aí que eu sei que tu conhece bem. Então tá, então vamos lá. Olha só, o glúteo mínimo, ele, vamos dizer que é um starter ali para, junto com o flexor do quadril, que seria o heliopsoas, mas ele tem uma função também na rotação interna do quadril e ele é o starter na hora de levantar e sentar, né? Então assim, pacientes que queixam de dor na região anterior do quadril que você investigou, não encontrou nada intraticular, não encontrou um cã, ele não tem uma anatomia que é do impacto, ele não tem uma lesão labral, ele tem ali uma área de tendinite em torno do glúteo mínimo, né? Isso causa a dor anterior. E que coisa interessante também relacionada a isso, quantos pacientes nós já tivemos aí, que a causa e a gênese de todo esse desequilíbrio ali na musculatura do glúteo foi a pisada. Inácio, fala aí pra gente em relação a pisada, como que é importante nas patologias do glúteo. É, a gente tem que entender quando a gente fala de membro inferior, a gente tá falando de eixo, né? A gente tá falando de mecânica e que vai desde o tornozelo até a coluna lombar, tudo tem influência uma coisa sobre a outra. Então, pessoas que tem, por exemplo, se a gente for pro lado da pisada, uma pisada mais pronada e que eu tenho um tornozelo despencando em valgo e isso vai passando para o joelho também e vai subindo para o quadril, eu tenho uma tendência àquela patela convergente e a um estiramento constante ali, contínuo, em cada passada que vai se dando do glúteo mínimo, especialmente, porque, como você falou, ele tem essa ação adjuvante de rotador interno e além de abdutor, né? Então, pessoas que tem uma sobrecarga em valgo muito grande do bêmio inferior podem ter um glúteo mínimo um pouco mais estressado de maneira mais constante. Excelente! Olha só, nós estamos chegando aí já no tempo, né? No nosso tempo limite de discussão. Se deixar, a gente fica aqui, né? Horas e horas falando sobre tempo, afinal de contas, como o Davi muito bem falou, nós amamos e respiramos o quadril aí 24 horas por dia. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, do nosso querido amigo doutor Davi Guzmão e doutor Inácio Ventura e você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até mais! Um abraço! Muito bom! Muito legal! Passa rápido! Passa rápido demais! Passa rápido, eu andei! Eu estava achando que vocês já iam chegar rapidinho nos 40 minutos aí de gravação, viu? Não, se não fosse cronômetro aqui... Artrose, tratamento... Ô, doutor João, eu acho que... Eu só tenho uma consideração. Acho que esse finalzinho aí, acho que você podia... É que você deu uma quebra, assim, sabe? Eu acho que você podia fazer novamente esse finalzinho, só o finalzinho aí para falar do encerramento... Tá. E assim... Mas assim, como se fosse uma coisa mais contínua, a gente edita no final aqui. Ok. E a gente vai emendar na última resposta, tá? Tá. Então aí você fala assim, bom, até pode falar, aquela observação que você fez, poderia ficar falando mais horas aqui, pode fazer. Mas assim, sem dar uma quebra muito grande, faz o encerramento de novo, eu acho, porque vai ficar melhor. Beleza. quando quiser. Então, olha só, relacionado à dor anterior no quadril, nós temos toda essa infinidade de patologias e de sinais clínicos e sintomas que podem ser investigados, e a nossa preocupação aqui é transmitir para o nosso ouvinte um pouco mais do conhecimento da visão do especialista e como abordar esse tema. É claro que são temas que quase inextinguíveis, são extremamente extensos e complexos, e que envolvem todo esse conhecimento aí que foi adquirido ao longo de décadas, e da vivência clínica de cada um. Mas, como nós temos um tempo aí limite, eu gostaria de agradecer aqui a presença do doutor Davi Gusmão e doutor Inácio Ventura em abordar esse assunto, e você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos até o próximo episódio. Até lá!